Falar de basquete agora, o Joinville continua no terceiro lugar da tabela de classificação da Liga Ouro. Mas a derrota de ontem deixou o Blumenau com o mesmo número de pontos, 21, e com o mesmo percentual de aproveitamento, 50%. Por isso, o Joinville agora precisa vencer os próximos confrontos para garantir a vaga nos playoffs. Ontem à noite o jogo foi equilibrado no centro-eventos e acabou sendo decidido no finalzinho. Veja agora como foi a partida. A rivalidade é antiga e para piorar, Joinville e Blumenau pisaram em quadra empatados, cada um com sete vitórias e sete derrotas. A pressão era maior para o Joinville, que jogando em casa precisava limpar a ficha diante da torcida, depois das duas últimas derrotas que sofreu. O Alasenque abriu o placar, marcando o primeiro ponto para a equipe visitante. Não demorou nem 30 segundos para a resposta vir, com essa cesta de três do Maxwell. O jogo permaneceu assim durante todo o tempo. E o primeiro quarto fechou em 23 a 17 para o Joinville. No segundo quarto foi o tempo em que a maior distância no placar foi registrada. Os jogadores foram para o intervalo com 39 pontos para o Joinville e 33 para a Blumenau. O terceiro quarto deu uma prévia do que estava por vir. As equipes empataram próximo do 60º ponto, com 57 a 57. Se encaminhando para o fim, com a pontuação já na casa dos 70, Joinville não estava tranquilo. Na cobrança de falta, Asenque também esqueceu a pressão da torcida do Jack e se concentrou para abrir dois pontos de vantagens. Isso nos 32 segundos finais. Mas a emoção maior ainda estava por vir. Faltando três segundos para terminar a partida, distante apenas um ponto da vitória, o juiz marcou falta, Stocks cobrou e acertou os dois lances livres. Fim de jogo, Joinville 78, Blumenau 81. A torcida visitante, que estava em menor número, se agigantou na arquibancada. Hoje, numa bola no final do jogo, meio complicada, não sei se a arbitragem acabou se perdendo ou não, vamos rever depois do vídeo, novamente podendo ter vencido o jogo. Mais uma vez, falhamos em grandes momentos da defesa. A gente fez o primeiro tempo muito bom, tomando apenas 33 pontos. E agora, no segundo tempo, acabamos tomando mais de 40 pontos. Então, não conseguimos fazer o nosso melhor jogo, o mérito da equipe de Blumenau. Sempre tem que melhorar. A gente voltou a tomar muitas bolas de três, voltamos a errar muitos contra-ataques, voltamos a precipitar algumas bolas, mas não dá para reclamar num dia que você ganha de uma equipe forte como Joinville fora de casa. Joinville volta a pisar em quadra na próxima quinta, para enfrentar a pedra no sapato que tem sido o Brusque. Até lá, jogadores e comissão técnica têm muito para acertar. Trocar, mudar a atitude. Fomos jogar lá em Brusque no jogo passado, não jogamos com atitude, jogamos de uma forma muito mole, tomamos a lição. Blumenau também tem confronto próximo, nessa sexta-feira, dia 5, mas longe de casa. Próximo jogo é o Santos Amapá, uma viagem longa, difícil, adversário direto à nossa classificação. A gente tem um passe importante, precisamos voltar pelo menos com uma vitória de lá para voltar classificado.